e como ganhar 400 robux de graça no roblox bom se você pesquisou isso você vai ter que acompanhar do início ao fim porque eu vou te dar muitas dicas tá bom e galera realmente vai funcionar então é muito importante que você preste atenção beleza bom galera como vocês sabem aqui no canal dele nós trazemos muitos conteúdos legais para você e dessa vez é para você que quer ganhar robux beleza então se você é uma pessoa que quer robux você vai assistir tá bom vamos lá bom galera aqui não sabe robux é a moeda para comprar muitos itens aqui dentro do roblox e galera realmente é muito caro então quero te ensinar a ganhar tá bom bom como vocês vão ganhar tanto pelo celular como também pelo computador galera simplesmente tem muitas maneiras e galera é muito fácil tá bom então se você prestar atenção você já vai entender tudo bem direitinho bom qual é a primeira dica que o gd vai dar para vocês para vocês ganharem esses no books completamente grátis primeira maneira para vocês ganharem esses no books eu indico é a microsoft heralds o que que é microsoft heralds gd galera microsoft heralds é um site da microsoft em parceria com roblox e esse site simplesmente vai te fazer ganhar pontos e depois desses como é que eu posso dizer depois de você ganhar esses pontos vocês vão trocar os pontos pelos robux beleza então é muito simples rápido e fácil basta você ter paciência que você vai ganhar de 100 a 1000 robux de graça tá bom então você ainda pode escolher a quantidade e é uma quantidade muito grande e robux então eu tenho certeza que você vai querer beleza qual é a segunda forma para ganhar robux de graça para quem não sabe galera deixa eu pegar essas moedas aqui porque essas moedas já estão já estão me atrapalhando já tô ficando doido já com essas moedas vou pegar tudo né o que vocês vão fazer para ganhar robux né a segunda dica do gd galera simplesmente tem alguns aplicativos para celular que dão robux isso mesmo e funcionam da mesma maneira da microsoft galera vocês simplesmente fazem missões e depois de fazer essas missões galera meu deus eu tô muito ruim depois de fazer essas missões vocês simplesmente coletam robux beleza então vocês fazem missões nesses aplicativos ganhos robux e quais são os nomes dos aplicativos galera bom vou passar apenas aplicativos que eu sei que são seguros e os aplicativos são mine blocks é r o clicker que mais é mais conhecido como r o clicker é muito bom também o mine blocks eu já falei e outra dica galera é participar de sorteios de youtubers para quem não acompanha nem o youtuber eu recomendo demais vocês acompanharem um e um desses youtubers sou eu né galera eu faço sorteios para vocês e quando a gente bater a meta de três mil inscritos vão ter sorteios de 400 de graça além disso eu tô fazendo sorteio nesse vídeo aqui então se você tá assistindo esse vídeo ainda você vai continuar assistindo porque galera eu vou falar uma palavra secreta e a primeira pessoa que mandar essa palavra secreta lá no instagram vai ganhar 50 robux de graça além disso as pessoas que mais comentarem aí nos comentários vão ganhar 300 robux então cloda comentário aí porque você vai ter uma grande chance de ganhar robux beleza bom meu do céu tô muito ruim qual é a outra dica para vocês galera é uma dica mas pode ser meio perigoso então não recomendo para vocês mas muitas pessoas falam que funcionam então eu realmente não vou recomendar tá bom eu não tô recomendando isso para vocês mas muitas pessoas falam que tem aplicativos e geram é como é que eu posso falar os famosos geradores de robux galera eu recomendo vocês não confiarem nesse tipo de coisa porque realmente muitas pessoas fazem esses geradores para roubarem contas então se você tem uma conta muito rara não 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 como é que eu posso dizer não usa gerador de robux tá bom galera porque eles podem realmente roubar sua conta e você vai sair no prejuízo tá bom então uma recomendação do gd galera alguns funcionam mas a maioria é para roubar sua conta então toma cuidado beleza maninho bom além disso tudo galera vocês tem chance de ganhar robux tem chance de ganhar robux nos eventos dos mapas né como assim eventos dos mapas para quem não sabe o live topia fez aniversário esses dias porque eles bateram um bilhão de visualizações visualizações não né um bilhão de visitas né então aqui no Brookhaven pode acontecer isso também e galera quando quando eles batem essas metas expressivas eles fazem muitos sorteios e além disso é isso galera além dos robux grátis lá no live topia eles ainda sortearam mais de 5 mil dólares em prêmios no total eu acho que dá mais de 20 mil reais por aí tá bom não tenho certeza mas é mais de 20 mil reais em prêmios prêmios não né 20 mil reais em prêmios e além disso tem mil robux sorteados para quem joga então prestem atenção em todos os eventos dentro do roblox lembrando que tem milhares de jogos pode acontecer esse evento lá lá de natal para quem não sabe o Brookhaven vai atualizar e vai vir atualização de natal galera e vocês vão poder ganhar 400 robux nessa atualização questão então recomendo demais vocês participarem galera realmente já tô cansado desse mapa que esse mapa tá muito difícil e ele não troca galera eu acho que bugou o mapa porque normalmente quando bate zero ele troca o mapa e vai para o mais difícil mais fácil mas esse aqui tá impossível e eu não consigo passar dessa parte ó eu vou passar aqui ó ah meu deus do céu cai de novo meu deus do céu esse mapa tá muito difícil mas o importante é vou tentar passar todo o meu conhecimento para vocês ganharem esses objetos de graça lembrando que você você prestou atenção do início ao fim você ganhou muitas dicas mesmo galera você ganhou as dicas mais bem sagradas porque muitas pessoas não contam e eu contei para você beleza lembrando falei da microsoft rewards falei dos aplicativos de celular que são online blogs e o rock clicker tem alguns outros aplicativos também mas eu não vou recomendar vou recomendar só esses dois para vocês porque eu sei que é confiado confiável né também recomende vocês participarem de sorteios de robux lembrando que quando a gente bater essa meta mais rápido possível e a palavra secreta de hoje é como é que eu tô vendo eu tô vendo esses negócios aqui ó me lembrou de moeda então a palavra secreta de hoje é moeda quem mandar moeda lá no meu instagram lembrando que a primeira pessoa então quem mandar moeda lá no instagram vai ganhar 50 robux de graça beleza beleza mas é isso aí eu espero que você tenha acompanhado do início ao fim e você achou até aqui comentar dinheiro quem assistiu até aqui comenta dinheiro porque quem comentar dinheiro vai ter o dobro de chance de ganhar robux nos comentários beleza mas é isso um grande beijo um cheiro e uma massa do gd eu te espero aqui nos próximos vídeos fui